Eu não entendo o frio que o silêncio traz Sei que nunca mais era igual Tanto ódio tu fez Tanta desgraça fique em mim Tanto faz se você não mudou Não vou deixar Minha vida em sua mão Não vou deixar Me desnuda em pedaços Cada vez que sinto você Em mim Só minha mágoa diz até depois Vejo meus sonhos Sonho como o sangue em minha mão Um show de Santos muito foda Estava cheio Alguns problemas técnicos Mas foi foda A galera representou Agora estamos indo para Santo André E até depois da época de lenta E até depois da época de lenta E até depois da época de lenta